Olá, o STJ negou o pedido do médium João de Deus para anular provas policiais colhidas contra ele em decisão que determinou busca e apreensão domiciliar. Nesse caso, João de Deus é acusado de posse ilegal de arma de fogo. Para os ministros, a decisão foi bem fundamentada, com vários elementos que sustentam indícios de autoria e materialidade dos crimes atribuídos a João de Deus. E a JBS foi condenada a pagar danos morais coletivos por ter jogado o resto da produção de um frigorífico em uma cidade em Mato Grosso. Os ministros consideraram que houve um grande dano ambiental e que o relatório da empresa, que demonstraria a legalidade das atividades, não foi elaborado na mesma data da inspeção. Um outro caso julgado envolveu uma das lojas Havan. A empresa recorreu à justiça quando recebeu notificação de cobrança extrajudicial de mais de R$ 360 mil por reajustes automáticos de aluguéis que não haviam sido cobrados durante cinco anos. O STJ entendeu que quando há falta de cobrança do locador, as empresas são dispensadas de pagar reajustes retroativos, mas que a cobrança deve ser mantida a partir da notificação enviada à loja. Outras notícias você confere no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!